Quando vamos passear Andamos todos iguais, andamos todos iguais Pro lado, pro outro, pra frente e pra trás Andamos todos iguais, andamos todos iguais Pro lado, pro outro, pra frente e pra trás Quando vamos passear Quando vamos passear Felizes ficamos Quando vamos passear Quando vamos passear Quando vamos passear Felizes ficamos Quando vamos passear Andamos todos iguais Andamos todos iguais Do lado pro outro, pra frente e pra trás Andamos todos iguais Andamos todos iguais Do lado pro outro, pra frente e pra trás É tão bonito Ver tantos sonhos tão diferentes Vivendo juntos Aqui na escola e tão contentes Já vem felizes lá no ônibus Nariz no vidro olhando o crédito Criando um mundo feito mágico Cantando até ficar apólicos Vivendo juntos Juntos, um dia entre nós Parece muito mais que um dia Juntos, a tia pra nós É muito boa companhia Eu quero assim Crianças sempre perto de mim Juntos, um dia pra nós Parece feito de alegria Juntos, qualquer situação É boa pra uma cantoria Eu quero assim Crianças sempre perto de mim Vamos vivendo As nossas vidas alegremente Ganho segundo Pode ser grande E de repente Juntos, um dia entre nós Juntos, um dia entre nós Parece muito mais que um dia Juntos, a tia pra nós É muito boa companhia É muito boa companhia Eu quero assim Crianças sempre perto de mim Juntos, um dia pra nós Parece feito de alegria Juntos, qualquer situação É boa pra uma cantoria É boa pra uma cantoria É boa pra uma cantoria Eu quero assim Crianças sempre perto de mim Segunda-feira é como sábado Segunda-feira é como sábado E aí